Oi gente, tudo bem? Quem me conhece sabe que eu adoro decoração, mas sabe também que eu estou sempre colocando a mão na massa e fazendo alguma coisa aqui em casa, né? Pois é, e se você quiser ver dicas diferentes de decoração das que eu passo aqui no canal, eu quero convidar vocês pra conhecer o canal Mobilizados. Lá no canal Mobilizados, eu e mais algumas pessoas mostramos dicas de decoração imóveis. Se você gosta de colocar a mão na massa e também gosta de decoração, tenho certeza que esse canal é feito pra você. Corre lá e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês. Aproveita, é claro, e se inscreva no canal e deixe um recadinho por lá pra eu saber que você passou por lá, tá bom? E como eu disse, eu gosto sempre de mudar a decoração por aqui. Então eu resolvi fazer, olha, uma cabeceira de cama nova. Rápida, fácil, acompanha aí o passo a passo. E a minha cabeceira vai ser feita com aqueles espaguetes usados pra piscina. Vou começar medindo e marcando todos os espaguetes. Estou marcando com 48 centímetros porque é a altura certinha da madeira que eu vou usar para a cabeceira. E para facilitar o corte eu fiz um suporte usando madeira e um pedaço de papelão. Como o espaguete tem 6 centímetros, usei as madeiras de 3 centímetros de altura. Assim, tenho certeza que serão cortados ao meio bem certinho. Usei a cola branca, mas pode usar outra cola também. E para facilitar o corte, usei uma faca bem amolada e sem serra. Você pode usar um estilete ou até mesmo uma serrinha daquelas bem fininhas. E para fixar a peça na madeira, estou usando cola de silicone. Mas você pode usar a cola quente se preferir. Coloque o tecido por cima, deixando sobras para todos os lados. Ajuste o tecido e prenda com grampeador de tapeceiro. E não precisa colocar muitos grampos. 3 ou 4 grampos são suficientes para segurar o tecido. E por falar em tecido, estou usando suede amassado na cor cinza. E sim, pode usar outro tecido, como linho, algodão ou até mesmo couro ecológico. Que vai ficar super legal também. E o processo aqui é repetitivo. É fazer isso até o final. Ah, e eu usei 8 espaguetes no total. E se por um acaso, seu tecido acabar na metade do trabalho, é fácil. Coloque o outro tecido por cima, do jeito que você está vendo. Direito com direito. E coloque alguns grampos. E depois, é só continuar o trabalho. A minha cabeceira tem 1,40m de comprimento. Então, eu usei 3 metros lineares de tecido. Comprei 2 metros de tecido. E como ele tem 1,40m de largura, cortei duas faixas de 70cm. Então, fiquei com 4 metros lineares. E deu para fazer toda a cabeceira e ainda sobrou o tecido. E agora que eu já colei todas as partes, é só virar e grampear o tecido na parte de trás. Mas lembre de começar a prender pelo meio da cabeceira. Essa parte é importante para que o tecido não fique repuxado e sua cabeceira fique toda torta no final. Ajuste o tecido e prenda com os grampos. Depois, é só recortar o excesso de tecido. E para dar um acabamento legal, fiz algumas faixas com o mesmo tecido e colei para esconder os grampos. Para fixar na parede, usei ganchos para quadro. E pode confiar que eles suportam bem o peso da cabeceira. Eu uso já faz muito tempo e nunca caiu. Você viu que fácil fazer uma cabeceira nova para sua casa? Pois é, não tem desculpa. É nessa hora que a gente usa a criatividade para decorar a casa e para transformar também o ambiente. Esses espaguetes você encontra bem baratinho. Eu paguei R$2,99 comprando pela internet. E nas lojas físicas, no supermercado, cerca de R$10, R$12. Mas dá uma pesquisadinha que você vai encontrar baratinho também, como eu encontrei. E por que eu mudei a cabeceira antiga? Que eu gostava também. Mas a minha outra cabeceira, ela era bem larga. Ela tinha quase 15 centímetros. E como o meu quarto é pequeno, eu resolvi fazer uma mais fininha para eu ganhar um espaço aqui na cama. E confesso que eu gostei bastante do resultado. Ela não é tão macia quanto a minha outra cabeceira, mas eu gostei bastante. E também para reaproveitar a madeira dela, eu fiz essa daqui. Só que eu senti falta de algo mais para cima. E aí o que eu fiz? Peguei uma faixa de madeira aqui também e fiz essa parte de cima porque dá para encostar a cabeça se eu estiver sentado na cama. Então, achei que ficou um detalhe diferente aqui também, que é uma ideia aí para você fazer também. E uma dica legal aí para você que tem um quarto pequeno como o meu. Use sempre, olha, quando você for fazer, use sempre aqui na vertical. Para quê? Para ele dar uma alongada no quarto. Se eu tivesse feito com o espaguete inteiro aqui na horizontal, ia dar a impressão que o quarto tinha achatado, né? Que ele ia estar mais curto. Então, se o seu quarto é pequeno, tem pouco espaço, faça sempre na vertical. Agora, se o seu quarto for grande, largo, para dar uma sensação de amplitude, Aí você pode usar na horizontal, mas é sempre isso, tá? E se você não tem o grampeador de tapeceiro, não precisa se desesperar. Dá para você fazer com cola, substituindo o grampo. Ou o que você faz? Encapa um por um e depois você vai lá e encaixa, que eu tenho certeza que vai dar certo também. Mas me conta, o que você já fez aí na sua casa? Já fez uma cabeceira de cama? Já fez uma almofada para o sofá? Pintou uma cadeira? Conta aí para a gente que eu vou adorar saber. E eu sei também que muita gente vai ficar curioso para saber como que é o quarto aqui. Eu gravei um vídeo de tour pela minha casa lá no canal Mobilizados. Eu vou deixar o link aí para vocês também. Corre lá e assiste. Não tem só vídeo meu não. Tem vídeo de um monte de gente lá com muitas dicas de decoração imóvel. Mas corre lá para ver o tour aqui da minha casa. Com certeza que você vai se inspirar, tá bom? O link está aí na descrição do vídeo. Aproveita e se inscreva lá. E agora vamos para aquela perguntinha que não quer calar. Beto, você gostou? Eu amei! O Beto amou. Eu também amei. Espero que você também tenha gostado. Que se inspire aí para fazer na tua casa, tá bom? Lembra sempre de uma coisa, hein? A vida não tem controle remoto. Se a gente não levantar e mudar o canal, nada vai ser feito. Então levanta aí da cadeira, vai lá e coloca a mão na massa, tá bom? Um grande beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.